Estamos de volta com o grande momento do esporte. O goleiro Valdir Pérez foi um dos maiores ídolos do São Paulo de todos os tempos. O momento escolhido por ele é o da conquista do Campeonato Brasileiro de 1977. Quando o Valdir, além de enervar os jogadores do Atlético Mineiro na hora da decisão por pênaltis, ainda lançou, como é que a gente podia dizer, uma mão boba ali que ficou famosa. O Arqueiro também falou sobre o tricolor atual. Olho no telão, Capite e Michel, que o Valdir Pérez vem aí. Dentro da minha carreira, realmente, eu tive vários momentos excepcionais, vários momentos realmente de marcantes em termos de seleção brasileira, de São Paulo Futebol Clube, de Corinthians também. Mas o que mais me marcou foi a conquista do Campeonato Brasileiro, que foi a primeira conquista do Campeonato que o São Paulo teve. E nós fomos para o jogo, um jogo difícil, um jogo tenso. E nós conseguimos aí manter 0x0 até o final da partida. Conseguimos levar para a disputa dos pênaltis. E o que mais marcou no caso foi na última penalidade máxima, que o Márcio foi bater. E a gente estava caminhando atrás dele, estava arrumando a bola. A gente deu um toque nele lá, meio assim. Ele ficou meio perturbado, porque uma passada de mão naquele momento ali descontrolou emocionalmente todos aqueles jogadores. O Atlético agora tem que fazer. Se errar o São Paulo é campeão. Central, o Márcio. Ele bate forte, hein? O Márcio está fazendo o final forte, e a bola vem para o canto direito dele. Atenção, partiu o Márcio. O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Na cobrança de pênaltis, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira. Esfria a festa antecipada. Apaga com tudo isso, conquistando o título. E não há nada que negar merda dessa conquista. O São Paulo está em busca de uma afirmação, de arrumar a equipe realmente dentro desse campeonato paulista, visando as próximas disputas, que seria a Copa Brasil com vaga a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Acredito que esse jogo com o Independiente, o São Paulo tem toda a condição de chegar a meter uns 4 a 0. Boa praça, Valdir Pérez. O São Paulo estreia hoje na Libertadores, em cara o Independiente de Tucuruéi, como o Valdir Pérez lembrou aí. Mas o jogo vai ser na capital, Belém. Bacana ouvir o Valdir dizer, a gente passou a mão. A gente não, né? Foi ele. Até hoje, 35 anos depois, é difícil de admitir. E que passada de mal. Agora o cara lá do Atlético não ligou, não. Você viu? Nem. É, mas na hora de bater o pênalti ele ainda estava bolado. Ele estava bolado. Bom, nesse momento os Santos e Internacional estão se enfrentando na Vila Belmiro, partida válida pela Libertadores. E nós encontramos o nosso arquivo, uma pérola sobre esse confronto. Um duelo entre esses dois times, pelo quadrangular final da Taça Brasil de 74, o Campeonato Brasileiro da época. De um lado, Pelé encerrava a carreira pelo Peixe e passava sua experiência para os mais novos. Do outro, o time gaúcho tinha uma verdadeira seleção. Vê só, Manga, Falcão, Carpegiani. Curta aí esse momento. Claudio Aldo. Lançando o Claudio Adão. Brecha. Santos. Primeiro gol do Santos nas finais do campeonato. Santos, um. Inter, zero. Claudio Aldo. Claudio Aldo lançando. Claudio Aldo. Gol. Claudio Omiro para o Internacional. Valeu o gol, marcou o senhor Saúl Benes. Manga falhando. Nenê. Fernandinho. Nenê. Manga. Nenê. Gol. Fernandinho. O Santos chega ao segundo gol do Norumim. O Santos chega ao segundo gol do Norumim. É um time que joga mais fechado. É um time que joga mais fechado e o Figueiro é um jogador fora de sério, jogador de seleção. O Nenê é um titular assim. Quando o Pelé parar em outubro, eu acho que deve entrar no time definitivo, porque o Pelé jogando não dá para entrar no time definitivo, porque ele é o rei do futebol, um cara fora de sério. E nós precisávamos ganhar para ver se disputamos o domingo que vem, quem sabe com o Cruzeiro achando de disputar com o Vasco ou quem ou outro que seja, com o título. Foi um jogo bastante difícil, o Santos correu bastante, lutou bastante. A hora que não dava certo, o time tinha que lutar, tinha que correr e com essa correria, todo mundo incentivando o outro, nós conseguimos a vitória. Às vezes a gente comete algum erro, alguns erros até infantis, pode-se dizer, mas isso é por falta de entrosamento. Acredito que assim que a nossa defesa entrosar, não vai haver mais esses erros. A gente fez questão de mostrar as entrevistas aí também, porque trazem a aura daquele tempo também. Você gostou do discurso do Cláudio Adão, né, Capitão? Gostei, gostei. O Cláudio Adão começando a carreira novinho, jogava demais. Ele era uma barra dalada, mas jogava muito. Muito, muito. O quadriguário teve, além do Santos e do Internacional, o Cruzeiro e o Vasco. O Cruzeiro e o Vasco terminaram com o maior número de pontos, fizeram o jogo extra, o Vasco acabou ganhando do Cruzeiro e ficou com o título. Esse brecha aí, ele... Que bigode, hein? Ele era do Barretos, logo que surgiu. Eu fui a Barretos entrevistar ele. Sabe, era um garotinho, bom de bola, rapaz, bom de bola, sabe? E eu fiquei com ele na cabeça. Quando ele veio para o Juventus, depois foi para o Santos. E jogava muito, jogava muito. Se você avaliar... Naquela época, o time do Santos já estava... A partir de 74... Bom, é chegar na hora de mais um caos aqui do Michel Lohan, se eu não vou perder tempo, vou pedir a vinheta, por favor. Bem, hoje em dia todo mundo comemora o gol, né? O Neymar sai dançando, o mundo inteiro dançou depois dele dançar, né? Como é que surgiu esse negócio de personalizar o gol? Surgiu da seguinte forma. Em 1952, acho eu, por aí, o Fluminense foi buscar um centroavante no Uruguai chamado Ambrós para o lugar de Carlayre. Ali está o Ambrós. Para o lugar de Carlayre que tinha ido para o Atlético Mineiro. E o Ambrós chegou aqui, jogou a primeira partida, não fez gol. Na segunda, no Maracanã, ele meteu um gol e deu a volta por trás do gol comemorando. Foi uma sensação dalada. Todo mundo fotografando, imagina, cheio de fotógrafos. Está aí o homem. É, é isso aí. Todo mundo fotografando o homem e coisa e tal. No segundo gol que ele fez, a mesma coisa. Ele saiu por trás do gol comemorando e voltou pelo outro lado. Foi a primeira vez que eu vi alguém não comemorar. Eu, né? Pode ser que alguém tenha visto antes de mim. Comemorar sem ser abraçado. Sabe, sair atrás dos companheiros, os companheiros saírem atrás deles, sabe? Foi a primeira comemoração solitária, sabe assim? De dizer, não, o gol foi meu, sou eu aqui que fiz o gol. Aí depois veio o soco do Pelé no ar, essas coisas maravilhosas todas, né? Mas esse foi o primeiro cara que eu vi comemorar o gol de uma forma diferente. O soco no ar do Pelé é imortal, né? Agora vem com esse papo de ar, isso eu te pego, né? Uma maravilha, né? O Pelé Carlos Alberto pode falar melhor do que eu, né? O Pelé é um negócio... Ele tinha umas coisas na cabeça que a gente não sabe explicar direito. Não é verdade. E a tua maneira de comemorar o gol, capitão? Eu fiz poucos gols na minha carreira. Infelizmente, a posição que eu jogava não me permitia fazer, mas eu fiz alguns. Birei os 100. Olha lá, pô, tirou os 100. Tá bom, né? Você tá tirando os 100. Fiz muitos gols, né? Fiz bastante gols. E gols é importante, né? Tá sendo modesto, né, capitão? Até a segunda. Um abraço. Só pra lembrar o da Copa do Gordo, né? Vamos nessa. Bom, o grande momento vai ficando por aqui. Eu queria fazer só uma... Queria dedicar esse nosso programa de hoje aqui ao Vicente Lomona, com o nosso editor Vicentão, que deixou o time. A partir de hoje vai ter outros desafios profissionais. Mas grande companheiro aí vai deixar saudade. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Muito obrigado pela companhia. E como sempre, juízo, torcida brasileira. Tchau. Tchau.